Neste sábado, a partir das 19h, a Sala de Gestão de Ideias estará reunida pelo aplicativo Google Meet. Na sua 35ª edição de bate-papo virtual, a Sala de Gestão de Ideias estará discutindo mais um tema. Desta feita, nós estaremos debatendo a respeito do agravamento da crise política do Brasil. O tema da discussão será abordado pelo cientista social Guilherme Augusto Hilário Lopes, que é licenciado em História pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau, possui especialização em Política e Sociedade pelo Centro Universitário Barão de Mauá e é mestre em Desenvolvimento Regional, pesquisador do Núcleo de Estudos e Tecnologia. E nesse sábado, dia 17 de abril, às 19h, a gente vai estar na 35ª edição da Sala de Gestão de Ideias discutindo um pouco sobre a CPI da pandemia e o agravamento da crise política. Fica aqui o meu convite e até sábado.